E aí eu parei de jogar o Valorant pra jogar ele, quando saiu ele eu me liguei que saiu e parei de jogar o Valorant pra jogar ele, mas Valorant também é um jogo muito legal. E aí é todo bicho. O barulho da música fazia teto teto, parecia que era alguém andando do meu lado. Aí tá de trolhos. O barulho da música fazia teto teto. Tá lá, eu quero. Tá lá, eu quero. Uai! Uai! Ah, eu não heva, só safar. Teto teto... Uai! Uai! Riva safadinha. Ah, eu dou, mano, sei lá, nove e meio, porque às vezes laga. É, não, eu gostei muito do jogo, velho. Eu sou suspeito de falar, eu gostei, tipo, muito, muito, muito mesmo. Ah, eu sou a stamina. Tá porra numa trap, velho. É o menino das trap, então. Tchau, tchau, tchau. Ah, eu peguei espadona. É, não, mano, o jogo acabou de sair também, né, velho. Tem gente que fica, é, farpando, é, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, mano, o jogo acabou de sair, viado. Tem muita coisa pros caras mexerem ainda. Eu sei, é, tudo bom, já sei. Tem gente que bateu en蒸�! Tem gente que bateu ems malHY. Tem gente que Δ nós não se faze, é, tudo bom. É, tudo bom. Vem, eu acho que... people says here. Nunca joguei Daisy, velho. Ah, joga eu cheio do Arena. Se você gostar de um PVPzão, assim como eu, tá jogo pra você. Morreu pro espírito. Tem alguém tratando a nascer. Vissipá. Vissipá. Recurde pra caralho, então, velho. Só o Dali. Não vi se tem ninguém. Não gosto disso. E aí sabe a vantagem que eu peguei de tacar arma tal e tal? Faz 100 de def, velho. Tô muito de uma treta, mano. Tô forte de ataque. Descolei um bagulho de defesa. Tchau. vai ali embaixo e mais arroque O que é isso? A falta de costume de jogar com o boneco, o que que faz? Tá lagando um pouquinho. Mas pra mim é pacif que você morre, é o pacif, é a merda né. Nossa, esse maluco aqui tava recheadíssimo, que isso papai, olha isso, do tudo que apareceu ali no G, é isso que ela, é coisa que ela me deu. Olha o brilho. Tchau. 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 Vai, vai lá. Quase fui pra casa do chapéu, ele maluco, tá forte, Beto. Quase fui pra casa do chapéu. Tá até o NPC, ele tá batendo em mim, Beto. Foi bacana o NPC, ele vai se curar. Tá até o NPC, ele vai se curar. Tá até o NPC, ele vai se curar. Tá até o NPC. Eu sou o cabelo Ahahahah Alguém tinha chamado... Ai cara, e aí Vitor Dias, beleza mano? Você é bem-vindo... O maluco chamou o dragão antes de correr pro meio do dragão, véi Foi aquela Haru que eu tinha matado